Na cidade de Montagas, ao vivo Marcos Aurelio conta os detalhes, pois não Marcos? Tribuna Livre com Bruno Pereira Olha Bruno, estou de volta agora para trazer a informação em que uma criança de apenas 3 anos de idade Foi agredida fisicamente pelo padrasto que tem 20 anos Esse fato ocorreu na cidade de Montagas na última sexta-feira O caso só foi descoberto após a criança ser levada para a escola no dia de ontem E a professora, ao ver a criança tristinha, meio desconsolada, percebeu que nas costas da vítima estava toda lapiada O fato foi levado ao conhecimento da polícia civil que caiu em campo localizando o indivíduo Ele foi transferido aqui para Campina Grande, passou por audiência de custódia E a informação é que ele já encontra-se em um dos presídios aqui da nossa cidade Já a criança está na guarda da mãe, assim também como da avó Bruno Infelizmente uma notícia e as imagens são chocantes em ver a criança com as costas todas lapiadas a golpes de sandália Volto com você Bruno Obrigado meu caro Marcos pela tua participação conosco Caso extremamente revoltante, né? Um homem ser preso espancando um enteado de 3 anos em montadas aqui na Paraíba E eu sempre tenho dito, você que é mãe, as mulheres que me acompanham agora Cuidado com tantos homens que existem por aí, atrás de você E principalmente se você tiver filho e tiver filha Cuidado com quem você está colocando dentro de casa A princípio, você não vai perceber, porque o cara é um cara, é um bom moço, é um bom rapaz Vai ter ali aquele perfil de alguém para te conquistar Alguém sempre mostrando as características positivas dele Mas depois que ele te conquistar, depois que você colocar ele dentro da sua casa Depois que você for morar com ele, ele começa a fazer isso daí Contra o seu filho, contra a sua filha Abusa muitas vezes das crianças Tem muito marmanjo por aí, muito escopata Que é alguém que usa das suas características boas Para poder atrair o alvo e depois começa a fazer esse tipo de situação São 7h47 agora Vaqueiro de Maria chegou, Vaqueiro do Armazém Vem pra cá Vaqueiro!